I've seen a lot of change, been through a lot of pain Some things are not the same as they were a year ago But all will be okay, I move on each and every day The past is where it stays, way back a year ago I've changed for the best If I know it's 50, I'm going to lose it I don't have a problem, I'm going to lose it I'm going to lose it No, I'm going to lose it Hey there, subscribe to my channel And also press this bell icon 55 55 55 now, who I am? 58 Tato pa lang naman 80 it's 85 or 5 Cillan Wala pa rancang Wala pa rancang Wala pa rancang Wala pa rancang Ay, yung Wala pa rancang Ay, yung mapapanalo na dito Nag-respasing ati sa baklyo Ay, hindi naman 68 pa na 65 lang O que é isso? Agora vou fazer o coloco antes do que eu não ensinar. Isso! Não, 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 não. Você vai jorna e aí. Você vai gastar? Agora vou fazer o coloco antes do que eu vou fazer... Ako 69, ano ba yan? Sampan mo nga yan, at nangangamoy. 100. 80. 80? Um, um, um. 5, 3, 1, 2, 1. 1, 2, 1, 2, 1. 1, 2, 1. 1, 2, 1. 1, 2, 1. 1, 2, 1. 1, 2, 1. 1, 2, 1. 1, 2, 1. 1, 2, 1. 1, 2, 1. 1, 2, 1. Siya, kaino na yung pandalong. Ayun, isang pa ako. Nakapatong saan. 69, mate. 69. Yung magkasin bigat na nangunipun. Ayun, isang tao mabigat. Dasek, dasik. 60. 60. 58. 58? Ay, marulis. Di ba? Malat yung gatong. Di ba? 70. 74. 74. 74. Ayun na, patalo na si Kasado. Iyan! Ayun, kulang sa paro. Ako. Kasi kapasirapid, magbigat ko. Bigat yan. Mga kanyan. 75. 55. 55? Hindi, bahalas. Ang bigat yan! Ah, 55. 65. 65. Iyan? O, 65. O, 65. Iyan ba? Iyan sa'yo? 65. Mabigat ako sa'yo. Ako? 68 ako eh. Mabigat ako sa'yo. 68 ako eh. 68 ako. 68 ako. 65. 65. 65. 55. 55, 56, 59, 59, 도청an'yo. 50 podía. 55, 69, 79. Kailanganeng sa'yo ako. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, não, não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, não, não. Não, não, não. Não, não, não.